Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. É hoje, hein? Segundo o deputado André Janones, hoje vai em votação, aí o pessoal já está fazendo a mobilização desde sexta-feira, sábado, domingo, e hoje mais de 200 deputados, conforme ele fala, tem aí as suas súmulas enviadas ao Congresso para poder fazer a defesa dos 600 reais. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, o meu nome é Mayron, e eu estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira, pois através dessas dicas eu consegui vários cartões, dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime, que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento. Obrigado pelas dicas, Leandro, sucesso e um forte abraço. Gente, o deputado federal André Janones, que vem fazendo mobilização nas redes sociais, conforme vocês estão vendo, ele tem aí uma notícia que ele soltou no sábado, dia 12 de setembro, informando que sexta-feira, sábado, domingo, teria uma mobilização nas redes sociais aí, solicitando que a população entrasse em apoio com eles para poder manter os 600 reais. E também disse que mais de 200 deputados, se for a votação no Congresso, eles derrubam a medida que Bolsonaro, junto com a sua equipe econômica, bateu o martelo em 300 reais. Então, logicamente, que se Rodrigo Maia quiser colocar em votação para discutir com os deputados, e assim os deputados, só a maioria, vai derrubar, literalmente, essa medida de 300 reais que Jair Bolsonaro, junto com a sua equipe econômica, bateu aí o martelo em 300 reais. Então, o que eles estão falando aqui? Que se o Rodrigo Maia, que é o deputado, que é o presidente da Câmara, colocar em votação essa medida provisória, junto com o que os deputados fizeram aí também, eles vão ganhar, logicamente, porque a maioria quer 600 reais. Então, esse impulso, né, que vem sendo pedido pelos deputados para que a população se manifeste a pedido de 300 para 600 reais em redes sociais, logicamente que tem um peso. Você viu esse vídeo que eu postei para vocês, onde Rodrigo Maia, ele afirma também que nas redes sociais dele, mais de 82% da população que está na sua rede social, querem o valor de 600 reais? Pois bem, é isso que está acontecendo. Se hoje ou amanhã tiver a votação, né, o Rodrigo Maia colocar isso em jogo, né, logicamente que a Câmara vai ganhar, os deputados vão bater o martelo em 600 e não 300. Pessoal, muita atenção. Aqui é o deputado federal André Janones falando direto de Brasília, aqui do Palácio do Planalto. Agora é oficial, a Folha de São Paulo acaba de divulgar que o auxílio emergencial pode ser mantido em 600 reais. O valor do auxílio emergencial, ele pode ser mantido em 600 reais a qualquer momento. O jornal acaba de divulgar que o Palácio do Planalto começa a monitorar os deputados que estão propondo aumentar o auxílio para 600 reais, manter no valor de 600 reais. O Palácio acaba de confirmar, o Palácio já está monitorando e é através das redes sociais. Por isso que eu entrei ao vivo aqui para todo o Brasil para poder falar com vocês. Vai dar certo! A nossa pressão está funcionando! Eu sei o que eu estou dizendo, eu estou aqui em Brasília, eu estou nos bastidores, falei que ia ficar de plantão, que ia trabalhar sábado, domingo, feriado, até de madrugada, e estou fazendo, mas vocês também têm que acreditar. Eu sozinho não tenho força, eu sou apenas um deputado entre 513. Eu sou no máximo a voz do povo, mas a força, ela vem de vocês. Se vocês se calarem, eu não tenho mais voz para ecoar. Portanto, nós estamos de olho, vamos ficar de olhos abertos, acompanhando o que vai acontecer entre hoje e amanhã, se realmente o Rodrigo Maia vai aceitar essa medida aí, e sim fazer a votação pelos deputados. Se acontecer, logicamente, podem derrubar a medida provisória do Jair Bolsonaro e sua equipe econômica de 300 para 600 reais. Vamos acompanhar então essa saga do auxílio, se será 300 ou 600 reais. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dando nosso quadro, e agora, Leandro, no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E também de novo. Transcrição e Legendaskh